Oi pessoal, hoje eu vou estar preparando junto com vocês esse peixe piramutaba e ele já está descongelado e agora eu vou temperar ele junto aqui com vocês. Acompanhe o vídeo. Vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui no refratário o peixe. Ainda tem alguns pedaços que ainda está grudado. E eu gosto de estar colocando o limão. Então vamos lá, vamos espremer o limãozinho aqui. O limão ele tira todo o rançô. Sei lá o que é rançô, mas eu ouvi a minha mãe falando isso. Então eu creio que deve ser aquele gosto forte de peixe. E olha só quem está ali. Quem está ali, eu acho que nem deu para vocês verem, mas o Duque, hoje é final de semana, hoje é um domingo e o Duque, ele está solto e ele chegou ali na porta da cozinha para ver o que eu estou aprontando. Eu vou estar usando, pessoal, esse temperinho aqui caseiro, porque eu sou dessas que faz o tempero caseiro e eu gosto muito também de fazer o meu tempero na hora. Só que eu deixo também um pouco pronto para aquelas horas assim que a gente está com mais pressa. E tem também um pouquinho de óleo nesse tempero, que é para estar conservando ele. Então eu estou colocando aqui sal com alho. E aí você coloca os temperinhos da sua preferência. Eu vou estar usando aqui orégano. Ok? E vou estar colocando aí um pouquinho também de tempero baiano. Vamos lá, um pouquinho do tempero baiano. E eu tenho também um pouco aqui de erva desidratada. É cebolinha, salsa e chamichure. Chamichure é um negócio assim meio apimentado. É como se fosse um temperinho com pimenta. Então eu vou colocar aqui essas ervas, ó. Vou dar uma misturada. E vou deixar ele marinando aqui pelo menos uma meia hora. Para ele pegar bastante o tempero. E aí eu volto já mostrando para vocês como que eu vou empanar. Para empanar esse peixe piramutaba, o melhor é usar fubá. E uma dica para vocês é amido de milho. Misturar aí, ó. Amido de milho no fubá. Porque dessa maneira vai ficar bem crocante. Então você mistura aí, ó. O amido de milho no fubá. Porque a gente vai empanar esse peixe. Vamos lá. Vamos estar empanando. Bem empanadinho. Porque a gente vai estar fritando esse peixe. Vou deixar ele aqui na tábua. Vamos pegar mais um pedaço. Vamos empanar. O segredo, pessoal, é você deixar aí uma meia hora, tá? Para ele pegar bastante o tempero. E fazer isso que eu estou falando com vocês. Na hora de empanar, vocês vão colocar aí fubá. E coloca aí o amido de milho. Que é para poder ficar bem crocante. E aí, então, é só empanar direitinho. Deixar a gordura esquentar. E quando a gordura estiver bem quente. Aí você vai colocando. É isso. Essa é a dica. Porque essas dicas. Faz toda a diferença, né? Vou terminar de empanar aqui. Quando eu estiver fritando, eu mostro para vocês. Pessoal, o acompanhamento fica a gosto de vocês. Aqui, eu vou fazer brócolis. E já está aqui lavado. Coloquei nessa sacolinha. E eu vou estar colocando aqui no micro-ondas. Porque, sim, eu cozinho meu brócolis no micro-ondas. Então, vou colocar aqui no micro-ondas. E questão de pouco tempo. Vou colocar aqui cinco minutos. E vai estar pronto. Agora que a gordura já está bem quente. Vou colocar aí, ó. E olha quem sentiu o cheiro de peixe. Ei, Duque. Está bom o cheiro aí? O Duque sentiu o cheirinho do peixe. Ei, Lala. Olha a boneca. Olha lá. Você está muito bagunçada. Nossa, amor. Olha, com um cabelo lindo desse. Eu vou falar com o meu pai. Tia, eu vou falar do seu lado. Ô, papai. Bem sequinho, ó. Vamos lá. Vamos colocar mais. Com bastante cuidado. Porque a gordura está bem quente. Então, tem que ter cuidado para não se queimar. E para acompanhar, uma salada. E de ló. E um arrozinho branco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu gostei. Também. Aqui todos gostaram. Porque já está todo mundo comendo. Mas eu separei aqui um pouco. E montei aqui esse prato. Espero também que vocês tenham gostado aí das dicas que eu dei durante a empanação. E esse foi o vídeo. E se você gostou, deixa aí seu gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.